Vim vista no Zimbábue. Visite o Zimbábue. Autor, Incelso Salos. O Zimbábue é um país ligado à terra no sul da África, limitado pela África do sul ao sul, Botsuana a oeste e sudoeste, Zambia a noroeste e Moçambique a leste e nordeste. Uma viagem ao Zimbábue o levará por paisagens de tirar o fôlego, desde gel, pedras equilibradas, árvores musasa flamejantes e montanhas exuberantes. O Zimbábue é o lar das maiores cachoeiras que você já viu. Invista um pouco de tempo para si mesmo. Visite o Zimbábue, um mundo de maravilhas. O notável capital humano e de recursos do Zimbábue o tornou um destino de investimento atraente. O país tem economia diversificada que oferece amplas oportunidades para ligações para trás e para a frente indiferentes que incluem turismo, mineração, agricultura, educação, transporte e desenvolvimento de infraestrutura, manufatura, informação, comunicação e tecnologia são os principais setores da economia. Há muitas oportunidades de adição de valor e beneficiamento, já que a maioria dos produtos do setor agrícola e de mineração são exportados em sua forma bruta. Os principais ganhadores de exportação são ouro, tabaco curado contra a gripe e platina. Platinum Platinum